Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Renovar com o Vitória, que depende também do Vitória ter interesse em renovar contigo. Já houve algum contato nesse sentido? É, já sim. A gente veio, assim, falando no contexto geral, a gente veio no, já, quando eu vim pra cá, o Paulo já falou que queria um trabalho a longo prazo. Tinha falado pra gente até em dois anos. Só que também dependeria muito da permanência, né? Porque ele pegou um clube um pouco devastado, como todos nós sabemos, né? Não é, ninguém aqui tá escondendo. E depois do jogo no hotel, eu tava com o meu empresário, ele conversou com a gente de novo, falou que gostaria que o meu empresário, semana que vem, estivesse aqui. Cara, eu tô, assim, sinceramente, muito feliz aqui, cara. Eu me reencontrei de novo, tô feliz, o Paulo sabe disso, entendeu? Eu digo sempre o Paulo, porque, assim, foi a pessoa direta do clube em que eu sempre falei, entendeu? Então, ele já sabe do meu interesse, assim, tô tendo um carinho muito grande da torcida, então, acho que tem tudo pra eu ficar assim. Valeu, obrigado pela oportunidade. Não tem como não se emocionar, né, olhando essas imagens. Acho que esse dia vai ficar gravado pro resto da minha vida. Pois é, Carleto, hoje a unanimidade entre os torcedores do Vitória fez gols importantes, principalmente o gol contra o Operário lá no final. Daqui a pouco a gente vai fazer até um comparativo do gol dele com outro jogador famoso. Eu quero falar o seguinte, Carleto, como é pra você essa sensação de alívio pelo Vitória ter escapado do rebaixamento? Olha, é uma sensação de dever cumprido, né? Claro que o Carleto nunca faz nada sozinho. Acho que todo o grupo tá de parabéns. A gente se propôs, a gente colocamos em meta um objetivo e eu acho que fomos homens junto com a comissão técnica. Tivemos uma hombridade e juntos, unidos, conseguimos esse objetivo. A gente poderia estar aqui falando em título, em acesso, mas eu acho que por toda a dificuldade que o Vitória passou durante esse ano, tem que comemorar essa permanência e fica um aprendizado. Um aprendizado porque eu acho que pra vestir essa camisa você tem que ter garra, você tem que ter vontade, você tem que querer. E o clube, eu acho que como o Vitória, com a grandeza que tem, com a torcida que tem, não pode estar numa situação dessa, na minha opinião. Eu fico feliz de ter, acho que contribuído com uma pequena parcela e pode ter certeza que eu acho que grandes frutos e um caminho belíssimo pela frente está esperando o Vitória. Diretor, se tiver mais imagens pra rodar, é só falar aqui no ouvido. Carleto, o quanto, o quanto essa sensação de alívio pode impactar pro Vitória no ano que vem e até digo mais, Carleto, fica, dá pra colocar essa hashtag aí? Olha, cara, eu quero, a gente sabe que não depende só de mim, o presidente sabe o quanto eu estou feliz, a gente já tivemos uma pequena conversa, eu quero ficar, eu estou feliz, eu estou adaptado, a minha família está feliz, mas assim, acho que nessas horas de decisão, muitas vezes todo mundo fala, é o lado financeiro, é o lado financeiro, mas eu acho que não é isso, cara, eu acho que o Vitória hoje precisa de um planejamento pra 2020, um planejamento em que jogadores, todas as pessoas que vieram, que estão a vir pra cá, que venha comprometida, que venha com vontade, porque eu acho que é isso que o Vitória está precisando nesse momento, e isso é uma forma que eu levo pra minha vida inteira, eu acho que não importa o lado financeiro, e sim você ter hombridade, ter vontade, ter garra, pra poder exercer o seu melhor, e eu acho que o Vitória precisa de pessoas, de jogadores, com esse perfil pra 2020 brilhar, e aí sim, em 2021, estar no seu devido lugar que é a Série A. Valeu Carleto, no Papo Legal com o Thiago Carleto aqui no estúdio, um dos principais jogadores do Vitória nessa reta final da Série B, deixa eu chamar esse gol aí, de um cara que cobrava falta também bem, viu Carleto, um tal do Roberto Carlos que fez esse gol aí, um golaço, como o Roberto Carlos cobrava bem falta, tem o branco também, daqui a pouco você pode falar sobre esses dois jogadores, e aí eu queria chamar um gol de falta feito por um tal aí, de um Thiago Carleto, que é muito parecido com esse, pode rodar aí também, no jogo contra o Perária, foi o último lance da partida, olha como o gol é parecido com aquele outro, o Roberto Carlos é a tua principal referência, pode ter o branco ali como referência também, quais são os jogadores que te inspiraram a bater falta, Carleto? Sem dúvida, o Roberto é uma referência, quando eu cheguei no Valência da Espanha eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu sempre falo do branco, o branco além da força ele tinha a qualidade do efeito, e eu pude ver vários vídeos dele cobrando falta, olha o comparativo aí, é bem legal, acho que nesse caso ali o Roberto estava um pouco mais pulado a bola dele, a minha estava mais centralizada, mas eu acho que a bola, se vocês perceberem, ela balança tanto que perde o goleiro, não vê ela saindo e acaba perdendo a referência dela. Carleto, por que é tão raro o gol de falta hoje no futebol brasileiro? É porque os caras não treinam, tem gente que defende essa tese? Ou porque os goleiros se prepararam melhor, como é? Cara, eu acho que a falta de treinar não é, porque ultimamente tem bastante gente, a gente até brinca, quando chega no jogo não bate, mas quando vai treinar ali tem sempre cinco, seis, um monte de gente querendo bater três faltinhas. E eu acho que também por exemplo, hoje você vai jogar, os goleiros antes do jogo tem um iPad lá para eles, eles vêem todo o time deles como cobra pênalti, escanteio, falta, então acho que também os goleiros estão mais preparados. Tem a forma da barreira, hoje a barreira anda, coloca um homem na frente, tem um metro, a barreira do nosso time a favor, só pode ficar um metro do lado assim, então acho que tudo isso dificulta também um pouco. Eu acho que também vai mais da qualidade assim, que eu sempre digo de treinar algo diferente, porque por exemplo, ele vai esperar sempre a pancada, pode ser uma hora que eu dei uma tirada. Pois é, surpreendeu o goleiro sempre é bom. Falar agora do papo exclusivo que o Globo Esporte bateu ontem na chegada de Geninho aqui a Salvador no retorno da partida lá do Paraná e ele falou sobre diversos assuntos, confira aí. Eu senti em alguns momentos realmente os jogadores bastante perturbados com isso, e isso ia para campo. É isso que me preocupava muito, porque o jogador ele tem um problema extra-campo, nem todos sabem administrar tudo e separar isso na hora do jogo. Meu medo era que o problema fosse para dentro de campo. Então foi um trabalho árduo, foi um trabalho árduo, foi um trabalho de todo dia para tentar contornar as coisas, e eu fui ajudado, porque a diretoria aos poucos pingava alguma coisa e isso ajudava e sempre a promessa de que as coisas vão ser solucionadas agora nessa reta final. Os jogadores acreditaram naquilo que lhes foi prometido, mas não vi em nenhum momento uma tomada de medida drástica. Uma má vontade. Não, 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 nunca, 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 nunca. Isso nunca entrou em campo, nunca, isso nem foi para campo. A sua imagem comemorando o segundo gol do Carleto com o Ednilson Senna, o pitch, é uma imagem de alívio. Foi pegar a minha imagem com o pitch, mas se você visse atrás de mim a festa que estava com os jogadores era porque o gol ele aconteceu nós já esperando vai bater a falta e vai acabar o jogo. Já estávamos todo mundo contentes com aquele empate que nos daria o objetivo atingido. De repente saiu um gol, tanto que deu a saída e o jogo terminou. E o Ednilson tem raízes dentro da vitória. O Ednilson tem o nome dele encravado aí dentro. Ele é torcedor da vitória. Torcedor, torcedor de torcedor. Ele está dentro do campo, mas poderia muito bem ser um torcedor de arquibancada. Eu acho que deve se comemorar porque nós passamos momentos difíceis. Eu cheguei aqui e muita gente não acreditava. Você veio pegar uma barca, você pegou uma barca furada, você isso, você aquele esse time não vai, esse time não vai. Então o próprio torcedor estava desacreditando do time. Você imagina se cai. Você ouvia isso de outros profissionais também? De muita gente, de muita gente. Mas de repente se o time cai você ia jogar com um barradão vazio. Então eu acho que não. Eu acho que comemora-se o objetivo atingido, mas não pode se fazer dessa comemoração um pano que tampe tudo aquilo que aconteceu de errado. porque nós só tivemos esse sofrimento e algumas coisas encaminhou pra isso. O Carleto chegou e chegou bem. O Carleto deu uma qualidade ao time que era um jogador experiente de trazer uma liderança dentro do grupo. Ele já tinha passado por algumas dessas situações. Vitória tinha muito garoto dentro do elenco, alguns que não tinham vivido ainda essa experiência. A chegada do Carleto foi importante. um jogador com uma bola parada altamente eficiente. Então foi muito bom. E aí, Carleto, e as palavras de seu Eugênio? O Eugênio é um cara que eu conheço já. É um cara que eu trabalhei junto, já conquistamos um acesso junto lá no Havaí. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, respeito muito grande e assim, né, se deve muito a ele essa permanência pelo trabalho. Como ele mesmo disse ali, quem quer pegar um trabalho dessa forma, né, do jeito que ele pegou, né, com o clube desacreditado. Então acho que tem que dar os méritos pra ele. É um grande treinador e a gente tem certeza que se ele ficar ano que vem aumenta ainda mais a probabilidade do Vitória conseguir o acesso. Carleto, deixa eu chamar agora o nosso amigo Marrento, Coroa Marrento, chega mais aqui no Globo Esporte. Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Um abraço. Prazer. Cumprimente o seu ídolo ali, rapaz. É um prazer. O Marrento ontem no Globo Esporte a gente mostrou o Marrento não só elogiando o Carleto, mas pedindo a camisa do Vitória ao Carleto. Vaguinho, por favor, chega mais aqui nosso assistente de estúdio aqui, olha só, trazendo a camisa do Vitória. Marrento, o que significa pra você? Isso pra você. Representa muita coisa. Eu disse antes da bola parada a Renan que ele seria coroado com aquela bola penetrar na rede do operário e realmente aconteceu porque ele é um profissional que qualquer equipe do futebol mundial gostaria de ter ao lado. Eu agradeço a ele por esse momento e só Jesus Cristo. Pra mim, é tudo na vida. Esse prazer, esse 2020 já comemorou para mim. Obrigado, Carleto. E aí, Carleto, o que dizer aqui do nosso amigo Marrento? Ele é chorão e você também, né? É, mas se chorar é de alegria, sabe? De homem, de respeito que ele teve por essa agremiação. E aquela entrevista dele não foi demagogia. É um cara homem pra falar isso. E homem chora assim de amor e de carinho quando você é um cara puro, sem maldade. Eu agradeço, Carleto. Obrigado. Carleto, como é que você recebe essas palavras passando pelo momento que você passou no Ceará e estando agora no Vitória encerrando muito bem o ano? Isso aí, garoto! Eu faço das palavras do Marrento, assim, eu vou dizer pra ele agradecer do fundo do meu coração, mas o recado é pra toda toda a torcida do Vitória. Dizer que eu agradeço do fundo do coração esse tempo que a gente passou junto, né? A gente sabe ainda falta um jogo, mas assim, quando há verdade, quando há amor, quando você faz com alegria aquilo que você ama, não tem dois caminhos. Agradecer toda a torcida pelo carinho que está tendo com o Carleto, em nome do nosso grupo também, eu estou aqui representando todos os jogadores, dizer que a luta foi grande, então vocês estão todos de parabéns, o elenco todo está de parabéns, e a gente, como o Geninho falou, a gente tem que comemorar sim, mas já planejar porque esse clube gigante com esse coração enorme não pode ficar nessa situação. Valeu Carleto, valeu Marrento! 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 Marrento!